Fique um pouco mais aqui, passe um tempo mais comigo Nesse corre-corre a gente quase não se vê Você se manda por aí, e pra dobrar o meu castigo Eu só sei gostar de mim quando estou com você Sem ter seus carinhos me sinto vazio Um bicho entomado, uma fera no cio Um céu sem estrelas, um dia sem luz Me sinto sem rua entre a espada e a cruz Sem ter seus beijos não sinto sabor Não tenho vontade de fazer amor Seu corpo deseja sentir o prazer Falta você Fique um pouco mais na minha cama Você só fala que me ama Chegou a hora de provar Fique, não me abandone aqui sozinho A beira de qualquer caminho Sem pra onde ir, por que ficar Fique um pouco mais na minha cama Fique um pouco mais na minha cama Fique um pouco mais na minha cama